Olá, amigos do Vida Além da Vida. De volta ao nosso programa com Nena Galves e Rose Galves. Nós vamos falar hoje sobre valores. O que acontece com os valores do passado e com os valores de hoje? Tem alguma coisa mudando nesse tema? Dona Nena, a aquisição de valores morais é algo cultural ou nós já nascemos com esses valores? Quem acredita em reencarnação pode responder a você que seria muito pouco uma só reencarnação para adquirir valores morais da maneira como nos ensinou Jesus. Nós todos trazemos tendências de fraquezas que estes valores morais têm que ser conquistados muitas vezes através de muitas e muitas reencarnações. Nós nascemos simples e ignorantes, nos diz o livro dos Espíritos. Ora, a nossa ignorância são nossas fraquezas e os valores morais são conquistas. Mas conquistados numa só vida é impossível. Rose, hoje se fala muito, já que a gente está falando de valor moral, que devemos correr atrás dos nossos sonhos, que devemos fazer dos nossos sonhos realidade. Que valor é esse? Até que ponto nós devemos ir atrás daquilo que sonhamos? Nós temos que ter consciência e conhecimento das nossas limitações, porque essa questão de dizer todo sonho é possível de ser realizado, não é bem assim. Existem sonhos que nós temos, mas que nem sempre estão de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas potencialidades. Então, ter essa consciência das nossas limitações é o primeiro passo. Então, quando a gente sabe até onde a gente pode ir, porque a gente pode, de fato, conseguir e chegar a atingir o nosso sonho, então isso dá uma condição melhor para que a gente corra atrás desse sonho e consiga, de fato, realizá-lo. Persistência é algo importantíssimo. Persistência é um valor que também é cultuado, que também precisa ser experienciado por nós muitas e muitas vezes, porque, em geral, nós desistimos. Na primeira frustração, nós acabamos desistindo do nosso sonho. E quando somos persistentes, a possibilidade de atingi-lo é muito maior. Agora, é importante também que a gente saiba se nós estamos no caminho correto para atingir os nossos sonhos. E aí entra essa questão dos valores, que foi respondido na primeira pergunta, dos valores morais. Eu preciso e quero e gostaria de atingir o meu sonho, mas será que eu também não estou entrando no espaço do meu próximo? Então, isso é uma questão que a gente também tem que levar em consideração. E, dona Nena, em nome da modernidade, nós vamos deixando valores do passado, valores de família, valores realmente para poderem serem substituídos pelos novos. E está certo a gente desprezar esses valores antigos? Bom, na cultura tradicional, não há nada que a gente possa dizer novo desprezando o começo, o início, o antigo. Ora, se nós desprezarmos hoje o passado, nós não vamos ter história. E no sentido espiritual é a mesma coisa. Nós temos uma história espiritual, assim como cada criatura na Terra, cada país tem a sua história, a sua cultura. Nós não podemos desprezar o passado, porque a cultura do passado, ela está também embutida em nossa cultura espiritual. Nós não estamos desligados dessa vivência. Quem despreza também... Sim, porque nós trazemos as marcas de todas as experiências. As experiências vividas, elas são vividas, e nós não podemos desprezar as culturas, porque elas não estejam sendo atuais agora com o progresso. O progresso só existe porque se passou um caminho anterior, que foi como aquele caminho que foi passando para uma estrada nova e foi arrancando montanhas, delapidando, trazendo para uma nova experiência. Então, não pode se desprezar em nome do progresso, absolutamente. E, Rose, diante desses valores tão diferentes de gerações dentro da mesma família, como nós podemos conciliar esses valores? Valores, avós, pais, netos, são valores diferentes. Qual é o segredo para se conviver melhor com valores tão diferentes? Gerenciamento de conflitos. Então, os valores são diferentes e nós precisamos aprender a gerenciar esses conflitos que nós vamos tendo em função dessas diferenças. E o respeito pelo pensamento do nosso próximo. Então, na realidade, quando vem esses novos valores, que, na realidade, o valor é universal. O valor considerado do bem tem os valores do mal e os valores do bem, mas os valores do bem são universais. E eles já vêm projetados. Quando Deus criou o ser humano, ele já colocou esses valores em potencial. Eles já fazem parte do nosso coração e já vêm potencial no nosso intelecto, como possibilidade. É um potencial que nós temos. Então, é um aprendizado que nós vamos construindo pouco a pouco. E esse gerenciamento desses conflitos também é um aprendizado que a gente vai construindo. E, basicamente, um valor que nós precisamos ter para gerenciar conflitos é a tolerância, é a paciência. Porque nem sempre a gente tem paciência com o que é diferente da gente. Com aquele que pensa ou com aquele que age de forma diferente da gente. Então, a gente não tem paciência. A gente já logo recua, ou a gente fica bravo, ou a gente põe a mão na frente. E, muitas vezes, o outro precisa desse tempo para perceber que não é aquele o caminho, que ele está errado, que ele que precisa mudar. Não somos nós com a nossa palavra ou com o nosso poder de coerção que vamos fazer o outro entender ou vai mudar. Então, uma pessoa de mais idade, uma pessoa de 80 anos, de 70 anos, meu Deus, se ela não tem internalizado aquele novo conceito, é muito complicado exigir dela uma aceitação daquilo. Só na próxima encarnação vamos dar esse tempo ao espírito. E, dona Nena, dentro desses valores modernos, quando um novo valor chega, a senhora já disse que nós fazemos uma história, né? Qual é o recurso que a gente pode usar para poder desprezar os antigos? A gente tem que desprezar esses antigos de vez, tem que juntar os novos? Como que é isso? Desprezar nunca. Nós temos que ver o que os antigos trazem, que nós possamos aproveitá-los unindo aos novos do progresso. Então, nada é desprezível nos valores. Nós vemos que, desde as coisas na natureza, às vezes, o pequeno vegetal tem um valor profundo, porque ele tempera uma boa comida, não é? Então, o sabor do tempero, às vezes, ele é pequeno, mas ele é tão forte que ele tempera uma panela imensa de alimentação. Assim são os valores. Às vezes, aquele do passado é tão forte que ele pode contribuir também, enriquecendo o novo que se descobriu. O cientista não despreza o que já descobriu. Lógico, ele aproveita a descoberta para novas descobertas. Quem despreza o que já foi descoberto, não vai aprender a descobrir coisas novas. É orgulhoso. É, é orgulhoso. Humildade. Porque não é possível desprezar o que já pode realmente ser aproveitado. Não é o que desprezar. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Vida Além da Vida volta com Dona Nena e Rose Galvez. E Dona Nena, espiritualmente, quando nós vemos essas mudanças de valores na história social da gente mesmo, espiritualmente, os espíritos também vão progredindo nesses valores? Como que isso acontece? Sem dúvida. O aprendizado se faz no planeta que se reencarna e na espiritualidade também. As escolas da espiritualidade, elas ensinam aos espíritos também, aqueles que já passaram por estas experiências, estes grandes valores. Então, não é porque o espírito desencarnou que ele deixou de aprender. No mundo espiritual, ele continua aprendendo até para quando ele reencarna outra vez. Seja em que planeta for, ele traga novas experiências para viver melhor e escolher melhor seus valores. Porque estas experiências vividas no mundo espiritual vão fazer profunda mudança para quando ele reencarnar. Ele vai sentir esta força interior que nós chamamos para agir bem. O discernimento melhor, o sentido melhor, o espírito que aprendeu, ele vai ter essas possibilidades. Aprendemos aqui e lá, né, dona Nena? Aqui e lá. E, Rose, nesse sentido, quando a gente fala de aprendizado, a gente lembra da fé também, da parte dos valores religiosos. Como acontece? A fé também se renova em questão dos valores? A fé é uma conquista. Eu acho que, assim, a fé, nós também vamos, não adianta você falar sobre fé para aquele que ainda não tem interiorizado essa busca dentro dela. O espírito não está ainda preparado, ele está, vamos dizer, imaturo para essa busca em relação à fé. Quando o espírito já está mais preparado para isso, então ele já vai, ele vai se familiarizando com essa questão da oração, né? Com esse contato que ele tem que ter com a espiritualidade maior, esse agradecimento que ele tem que ter da vida, dessa alegria de viver. Então, no momento em que ele vai tendo toda essa experiência em relação a esse contato com o divino, a esse contato com a religião, nós cristãos, com Jesus, com os seus ensinamentos, em contato com as parábolas, como ele ensinava, o que ele dizia, tudo isso vai fazendo com que nós possamos construir essa questão da fé dentro de nós. Então, é um processo de conquista mesmo, né? Ninguém ensina ninguém a ter fé. Então, eu posso ver uma pessoa muito próxima de mim, com muita fé, que vai, que ora, que frequenta o seu local religioso. Nós somos espíritas, frequentamos o centro, mas o católico também tem muita fé e frequenta a igreja. Independente da religião que ele siga, essa fé é uma conquista que ele vai criando e construindo dele, dentro dele, dentro do seu próprio espírito, para que ele consiga cada vez mais elaborar esse processo, como vinha falando, de crescimento entre o céu e a terra, entre o material e o espiritual. E, a partir desse momento, ele vai se tornando um espírito melhor, um espírito mais evoluído, um espírito em progresso, até atingir o grau máximo, vamos dizer assim, de evolução. E, dona Nena, diante de tantos conflitos de valores, com a sua experiência, conta para nós qual é o segredo para nós melhorarmos as nossas relações, de marido e mulher, de pais e filhos, de funcionários e chefes. Como que a gente faz isso? Porque são valores, às vezes, individuais, né? São valores individuais que nós devemos respeitar. Por exemplo, até com os filhos, que a gente deve sentir. Quando você recebe um filho no seu lar, ou um neto, você quer acreditar que ele seja um espírito dos melhores. Mas nem sempre ele é. Ele veio ao nosso lar para que nós o encaminhemos. Ora, nós temos que conhecê-lo. Porque se você não o conhece, nas suas fraquezas e nas suas qualidades, você não pode ajudá-lo. Mas, seja quem for que você conviva com espíritos, filhos, netos, amigos ou conhecidos, você tem que ter misericórdia. Porque aquela frase de Paulo, misericórdia, quero e não justiça, se aplica a todos nós. Todos nós precisamos de misericórdia. Mas a misericórdia não pode ser cega. Ela precisa entender que estes valores têm que ser desenvolvidos. E nós precisamos ir até onde podemos. Mas temos que reconhecê-los. Se nós formos cegos, nós não entendemos que o outro tem tantos direitos quanto temos nós. Então, quem nós estamos lesando? Quem é que lesa aquele que nós amamos? Então, isso é muito importante. Porque, às vezes, nós só olhamos aquilo que nós estamos perdendo, mas não olhamos o que perdem os outros. Através de nós mesmos. Quem é que nós estamos prejudicando? Só olhamos os que nos prejudicam. É isso. Nós temos que descer do pedestal. Descer deste pedestal que nós nos achamos muito bons, muito justos. E que não é fácil. Muito corretos. Muito, muito de tudo. Mas, se a gente fizer uma análise profunda... Não é bem assim. Não é bem assim. Se nós descermos desse pedestal, nós vamos ver quanta coisa nós precisamos melhorar. E, Rose, diante do que a Dona Nina está falando, a gente lembra de Jesus. Que Jesus veio trazer tanta coisa nova. Ele até disse, não vim derrogar a lei, mas vim cumpri-la. Mas, ele conseguiu, em cima do velho, trazer o novo, mas respeitava a... Como é que ele conseguiu isso? Qual é o segredo de Jesus no Evangelho? Na realidade, ele conseguiu isso. Ele reuniu os apóstolos. E acredito que os apóstolos foram escolhidos a dedo. Então, eles também seriam espíritos já preparados e espíritos mais velhos para receber essa informação e aceitá-la da forma como aceitaram e depois divulgar através como foi divulgado naquela época. E, até hoje, a gente tem esses princípios cristãos que são o nosso ponto de apoio, que é o farol, que é o caminho que nos leva a compreender o que são os valores morais, éticos e morais. Porque eles são universais. Então, quando nós falamos em perdão, quando nós falamos em humildade, quando nós falamos em tolerância, quando nós falamos de todos esses valores, eles não são nem velhos, nem novos. Eles são de Deus. Uma sensação de falta de respeito a esses valores que a gente já traz. A gente já traz. Eles são valores que, quando o ser humano foi criado, ser humano foi criado por Deus, ele já colocou dentro de cada um de nós esses valores em potencialidade. Basta vivenciarmos no dia a dia para que a gente lembre, para que a gente tome conhecimento. E aí existe a dualidade do bem e do mal. Existe o amor e o ódio. É pelo ódio que eu vou descobrir que existe o amor. Então, aquele que ainda está muito ligado com espíritos inferiores e o seu espírito ainda está muito em fase de crescimento e que ainda existe o ódio, o rancor dentro de si, ele vai, pela dor, descobrir que o oposto é o amor. E aí ele vai buscar a transformação desse oposto e vai chegar no aspecto do amor e vai falar, não, vale a pena mudar. E vai encontrar a própria resposta, não é, dona Lina? E vai encontrar a própria resposta. A gente pensa também na parte, todo mundo quer os seus direitos. As pessoas sabem quais são os seus deveres? Não. Nós queremos mais ter direitos que deveres. Você perguntou, por exemplo, sobre Jesus. Se Jesus e os apóstolos não tivessem dado o seu testemunho com a própria vida, a história de Jesus seria outra aqui na Terra. Quando ele ora, falando no Monte das Oliveiras, afasta de mim este cálice de dor. Mas, se não é possível, ele veio para o testemunho. Assim fizeram também os apóstolos. Então, exatamente, muitas vezes os deveres nos custam muito. E nós não queremos os deveres. Nós queremos os direitos. Os direitos. Os direitos é mais fácil, se nos dão. A justiça que dá direitos, deveres é você que os dá. Sou eu que dou. São meus deveres que eu tenho que fazer e me submeto a eles. E, quando nós queremos exatamente aquilo que nós achamos que merecemos, nós não queremos os deveres. Porque os deveres têm sacrifício, têm renúncia, têm dedicação. Então, os deveres sempre são aqueles que a gente põe de lado. E os direitos a gente quer na hora certa. Na hora certa. Mas, eu tenho o direito. Sim. Mas, a justiça dos homens dão direitos. E a justiça espiritual dão deveres. Rose, no dia a dia, como treinar esse discernimento entre direitos e deveres? É, é batalhando contra as nossas próprias imperfeições. Então, como nós falamos, direitos todos queremos. Eu tenho o direito de ser feliz. Mas, o que eu faço para ser feliz? Será que, para ser feliz, eu não estou prejudicando ou estou levando à infelicidade do meu semelhante? Então, aí já está o meu limite que eu tenho. O meu direito já foi me mostrado qual é o meu limite. É o meu próximo. Ah, eu tenho o direito de ter uma liberdade ampla, geral e restrita. Mas, será que essa liberdade que eu estou achando que eu tenho direito de ter não pode me levar a consequências complicadas futuras? E aí, eu vou estar percebendo que realmente esse meu direito tem que ser barrado. Você colocar o limite, né? Você mesmo colocar. Para não invadir o outro. Para não invadir. Então, esse é um exercício que nós devemos fazer no dia a dia, na nossa família. Então, na nossa família, a começar da nossa família. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Então, todos deveriam ter deveres na família, cada um cumprindo com a sua responsabilidade e os seus deveres. E, com certeza, respeitar os direitos do próximo e cobrar os seus próprios direitos. Expandindo também, posteriormente, para o trabalho. Como a gente vê isso no trabalho? Um puxando o tapete do outro, né? Por cargos, por status, ou por uma situação financeira melhor. Por um jogo de poder, exatamente. E aí, fica muito claro. Quando a gente lembra de exemplos dentro do nosso próprio trabalho, ou dentro da nossa própria família, a gente vai perceber tudo isso. Só que, nem sempre, isso está de acordo com os nossos interesses. Então, quando colocamos os nossos interesses em primeiro plano, é aí que nós escorregamos. Porque, nem sempre, os nossos interesses estão de acordo com o direito do outro. Nós estamos em tempos de transição. Ou sempre estivermos em tempos de transição, porque estamos sempre em processo, né, dona Nena? Como que nós podemos verificar esse discernimento no sentido de nós acharmos que a culpa é sempre dos outros? Nunca é nossa, né? Então, individualmente, o que nós podemos fazer para auxiliar essa transição para um mundo melhor? Qual é o nosso papel? Se colocar no outro, no lugar do outro. Quando você diz, não, mas ele me deve. Você pergunta-se a si mesma. E eu, o que devo a ele? O que eu devo a outro? Quando você se acha injustiçada, você vê quem você está injustiçando. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, nós vamos saber exatamente como proceder. É que nós nunca nos colocamos no lugar do outro. Nós queremos sempre ser vítimas. Isso é próprio da criança. A imaturidade é isso. E a imaturidade espiritual é exatamente... Tudo que nos acontece, nós não devemos. Por que eu? Eu ouvi ainda agora uma frase de uma pessoa religiosa dizer, mas por que Deus fez isso comigo? Ora, foi Deus quem fez. Fez com ela e com todos os outros nós fazemos. Então, a pessoa acha, ou porque tem isto, ou porque tem a outra qualidade, ou dinheiro, ou uma raça onde nasceu, num povo mais aculturado, ela não deve nada a ninguém. Mas ela se deve a si própria. Então, se colocar no lugar do outro, é tão normal para saber o que nós faríamos. A cobrança é exatamente isto. Nós só queremos cobrar, não queremos pagar nada. Só cobrar. Pagar, não. A ninguém. Porque nós achamos que não devemos nada, nem a Deus. Quando você diz, por que ele fez isso comigo? Você está questionando o que é que você deve. Não é? Sim, dona Nina, a senhora tem razão. Questionamos até Deus. Por que ele fez isso comigo? Por que ele me tirou esta filha, ou este ente querido? Ou por que eu perdi isto, ou por que eu perdi aquilo? Deus não pode cobrar de mim nada. É como se fosse uma punição. É um valor incorreto sobre Deus, né? Sobre Deus. É Deus punitivo. Eu ouço isso. Deus punitivo. Deus não é punitivo. De religiosos. A cobrança de Deus. Aquela oração de Jesus. Afasta de mim esta cálice de amargura. Mas se não puder, eu vou bebê-lo. E bebeu. Foi para a cruz. Os apóstolos fizeram o mesmo. Pedro, Paulo, João. Porque entenderam o que deviam. É difícil. Mas é verdade. Mas é verdade. Obrigada, dona Nina. Obrigada, Rosa. Vida além da vida chega ao seu fim. Amém.